Suas sugestões, comentários, críticas, é muito bem-vindas. Obrigado, eu fico muito honrado pelo convite. Eu já tive a experiência anteriormente de participar também de uma dissertação relacionada aos incêndios. É uma linha profissional de pesquisa aqui do curso e tem sido extremamente produtiva ao longo dos anos. Eu sou o professor professor, atentivo continuidade ao lado do professor Pinter, e certamente já foram muitos trabalhos realizados e sempre com um nível de qualidade e excelência muito grande. E esse trabalho na realidade tem todo esse mérito. Alguns pequenos detalhes que talvez se possam sugerir nas situações, na realidade as pessoas que me antecederam certamente já fizeram as sugestões mais importantes, Eu vou me ater aqui eventualmente a alguns detalhes da forma, talvez. Eu não sou cirurgião vascular, não tenho conhecimento de dólar como os demais participantes aqui da mesa têm. Então na realidade a minha visão é uma visão um pouquinho mais distante, mas talvez até por isso uma visão que talvez veja o conjunto, não vou dizer melhor, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Cirurgia geral, geral e trauma. Eu gostei muito de ler o trabalho, porque na realidade não sendo especialista, sempre traz uma série de informações novas, não é? Então acho que a revisão de literatura foi uma revisão bem interessante, embora também tenha a mesma crítica. Poderia ter falado um pouco mais do Doppler, não é? A relação do Doppler, não aparece o título, não aparece aqui na revisão. E é na realidade a base do trabalho, não é? A compreensão, o dessinomismo e a verificação desse fluxo, não é? E posteriormente, então, a modificação a partir da colocação do estente, algo que hoje em dia está sendo, e vai ser certamente, tratamento padrão, cada vez mais corriqueira a utilização, né? Evitando cirurgias imensas, cirurgias de grande porte, com toda aquela morbidade e problemas relacionados. Eu acho que o trabalho está muito bom, e o que foi ressaltado aqui, são os detalhes que, inclusive, o da Maçor tem uma história muito interessante para contar a respeito, que é a história aquela de como vender o seu peixe. Talvez tenha um excelente peixe para vender, mas não esteja apresentando ele da maneira mais adequada, né? E acho que as sugestões que me intercederam foram muito importantes. Mas, assim, alguns pequenos detalhes, algumas sugestões, que certamente, quando cai isso na mão de um editor que vai examinar o artigo para a publicação, obviamente que não serão, digamos, pontos capitais, mas sempre trazem alguma incomodação, alguma dor de cabeça, porque, por exemplo, na referência bibliográfica, aquelas citações que foram obtidas diretamente da internet, eu acho que se cite a data de obtenção, porque se sabe que os sites, enfim, essas páginas da internet, são em constante evolução. Então, uma norma, digamos, é que para cada uma dessas situações, se coloque também a data em que foi feita essa visita e que foi obtida essa informação. Passando depois ao artigo em português, propriamente dito, porque esse é um artigo, tanto português quanto inglês, o que vai dar, enfim, aquela visão final do seu trabalho e que vai ser aquilo que, no futuro, vai permanecer, porque, realmente, a dissertação em si, embora exista um banco de tese e dissertações, ela não vai ser consultada como vai ser o artigo, principalmente se o artigo tiver a publicação de uma revista que tenha uma circulação adequada. Então, a ideia de contribuir um pouquinho com relação ao artigo. E começamos aqui pelo resumo, onde me parece que no resumo tem algumas coisas que possam ser modificadas, no sentido de torná-lo, assim, mais objetivo, mais claro. Uma das coisas que eu acho que, por exemplo, está citada aqui, uma técnica de como foi feita a criação desse aneurisma de aorta, e está colocada aqui uma referência numérica no resumo. Isso é o que normalmente não acontece. Isso é citado no texto, mas não tem necessidade de vir aqui. A respeito do teste estatístico, também, o teste estatístico, em princípio, é adequado, embora a apresentação das tabelas, ela já tenha essa pequena discrepância que foi detectada, quando se fala em intervalo de confiança, tem valores fixos, enfim, um intervalo, provavelmente. Mas, na realidade, talvez o que tenha sido apresentado ali seja desvio padrão e erro padrão. Até porque o teste estatístico foi utilizado no Whipney, que é para amostras pareadas de distribuição não normal, ele me parece que, talvez, realmente, ele não esteja relacionado com intervalo de confiança, mas se tem um médio de sio padrão. E uma coisa que chama a atenção, também, porque quem pegar, eventualmente, o seu trabalho para ler, vai dar uma passada de ósseo pelo resumo, vai procurar ver resultados numéricos que corroborem as suas conclusões. Então, a conclusão é que houve alterações do padrão do fluxo sanguíneo do aneurismo, após tratamento antivascular contínuo existente. E nos resultados estadísticos, que houve uma mudança com significância estatística. Mas, no entanto, não se tem aqui nenhum número, quando, na realidade, nós temos esses números. Esses números existem, eles são números que estão bastante claros, mas, eles existem aqui, formatados na tabela, que é o pico de velocidade histórica e o índice de resistência. Então, mostrando pré-existente e pós-existente, as duas medidas foram relacionadas, que mostram essa diferença estatística. Então, acho que isso é algo que dá visibilidade ao trabalho, quando se coloca aqui nos resultados, e que mostra que, realmente, houve uma modificação, tanto no pico de velocidade, quanto no índice de resistência, e que essa é a justificativa do seu trabalho. Então, acho que isso tem que ter visibilidade, tem que vir aqui na frente, e não deixar que o leitor, eventualmente, vá encontrar isso ao longo da leitura do texto. Acho que a introdução aqui, também, ela necessita um pouquinho mais de volume, de consistência, no artigo propriamente dito, em relação ao material imenso, está adequado. Em relação à publicação, me parece que existe um número de focos que, talvez, possa ser suprimido. Hoje em dia, as revistas têm um custo muito grande para a sua publicação, e, certamente, fotos coloridas, o senhor vai ser chamado a comparecer para dividir as despesas, né? E, com um número grande de fotos, isso, certamente, vai acarretar, então, um custo muito grande. Mas, certamente, o enxugamento de muitas dessas fotos aqui, que são importantes aqui na apresentação, mas, enfim, não tem uma relevância maior na publicação, no texto escrito, elas, certamente, vão ser interessantes, né? No sentido de deixar o trabalho mais objetivo. Outro detalhezinho que existe é que, sempre quando se faz referência a um produto comercial, seja o medicamento, como o que está, a ketamina, a lidocaína, a lotano, seja o seu aparelho que toca, que mediu, enfim, é padrão, sejam as bainhas, Corrid, Merit, Corrid, enfim, Cook, se põe aí, então, sempre o nome do fabricante, a localidade de origem, né? Enfim, até a marca registrada, como se está falando aqui de um cateto, uma bainha 5F de um centímetro forte, isso tem uma referência toda. Então, em publicações internacionais, sem dúvida nenhuma. Isso seria um fator, assim, de uma conversão imediata. Eu gostei muito das fotos também, da qualidade delas, acho que elas engrandecem o trabalho, mas, certamente, existe a necessidade de uma seleção bem rigorosa. algo que é escrito, que é o chamado aqui termo de consentimento de pesquisa, em que relato que, em virtude, o tipo de pesquisa ser realizada não haverá necessidade de ter o termo de consentimento livre e esclarecido, evidentemente, não tem nem o que é ser escrito antes, né? O que é um experimento feito com animais, que tem todos os cuidados referentes à legislação, como o uso e o cuidado com animais que se prestam, então, para esse fim. E, na realidade, esse termo de consentimento de pesquisa, ele é absolutamente super, porque ele sai fora, porque ele não tem, digamos, uma finalidade nesse trabalho, né? E acho que, realmente, os resultados são resultados bem interessantes, são resultados que atingem significância do ponto de vista estatístico, né? E mesmo as tabelas aqui mostradas os gráficos, eles são bastante claros, apenas, talvez, necessitando que se coloque aqui no texto, como já foi referido, algum detalhamento maior para o texto estatístico. Mas é um trabalho, sem dúvida, extremamente interessante, é um trabalho que dá continuidade, é uma linha de pesquisa que tem sido uma das linhas mais fortes aqui do nosso posto de educação. E eu lhe cumprimento pelo trabalho em si, por tudo que isso significa, quer dizer, fazer pesquisa experimental é uma passada difícil, em termos de se a estrutura adequada, se ter, enfim, as condições para fazer, principalmente, hoje, na disposição. Obrigado, senhor. Eu vou catar. Realmente, eu agradeço muito essa condição que eu tenho em si, principalmente, sobre o artigo, que, igual o senhor falou, vai ser o nosso peixe vendido, né? Então, com certeza, não só as mudanças, pois, professores, anteriormente ao senhor, mas, com certeza, em cima do artigo, com certeza, nós vamos fazer essas mudanças necessárias. Muito obrigado. como a gente, como a gente já teve no Jânio e no Juan Noel, vai ter um artigo de publicação de modelo, uma posição de modelo de avaliação contra a sua gráfica do aneurismo obstacular. Isso aí você já prepara rápido, né? Em novembro, já estou formando você no nosso módulo, em 3.1.4, na CEL, tá? O meu único comentário é que no artigo as fotografias têm que ser restritas. Mas, na tese, ao menos no apêndice, tinha que ter todas as fotografias para eu garantir que as velocidades foram medidas corretamente. Eu queria colocar uma coisa. A gente, eu vou fazer um CD, porque são imagens... Muitas imagens. Muitas imagens. Não, você mediu uma velocidade antes e uma velocidade depois. Basta 14 fotografias no apêndice. A gente mediu uma pré-alheurisma, pré-alheurisma e pós-alheurisma de todos os animais. Maravilhoso. Pré-alheurisma e pós-alheurisma. Mas quais as que você botou na tabela? As que você botou na tabela? Na pós-alheurisma. Na pós-alheurisma. Não pré-alheurisma. Não, 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 Tem na hora aneurismática. Tem no nível aneurismática. Se a gente fez critério, porque poderia haver uma crítica, sim. E você não avaliou antes e depois do aneurisma? A gente já mediu todas. Mas eu estou preocupado com as velocidades que foram para a tabela. Não é aquela da horta. Mas são só 14 velocidades. Horta. Tem no nível 7 animais. É, mas 7 anos 7... Não, eu só usou ou não. Não, só usou. Pré-excidente, porra é. Não, só usou. Não, tá vendo? Usou, cara. Só as 7. Pré-excidente, pós-alheurisma. Pré-excidente, pós-alheurisma. Só estamos. A preencoça. Pré-excidente, pós-alheurisma. São 7 animais pré-excidente, pós-alheurisma. Sim, são 14 velocidades que foram para a tabela. eu só estou pedindo para eu ter certeza que essas 14 velocidades que vão ter o correto nós vamos ter isso isso só está na internet no programa, no Google Docs que o professor da banca vai acessar nós vamos chegar lá é tal Google Docs na coleção isso aí vai se tornar muito prático mas um artigo já vai sair rápido já está no modelo de astrográfico eu já me pedi e já está pronto já está pronto compartilha no Google Docs comigo e com o Andemar e com o professor Sérgio Satisfur você tem o Google Docs a gente se doa isso também o Google Docs também sou da turma mais antiga então já tem isso aí que é importante para você publicar porque já obedecendo as instruções do do curso no artigo original no artigo original além de ter que incluir esses números de pico de velocidade e de iniciação para poder ficar muito mais sustanciada essa mensagem tudo bem? então agora vamos e aí Obrigado.